Salve Jesus, salve, filha. Salve Jesus, filhotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de todos a ajudar a cada um superar as dores diante das atitudes tomadas. Disse nosso Jesus ninguém sairá da terra sem pagar o último sentimento. Mas Jesus trouxe o livre-arbítrio orientou a todos que tudo aquilo que se planta cole o mundo de provas e expiações. Assim se faz. O mundo que nós vivemos o que você vive é o mesmo mundo que nós vivemos. Mas em outra vibração estamos fora da carne mas estamos no mesmo planeta na mesma ordem. Mas o que faz a diferença é o estado vibracional e as atitudes que nós tomamos para melhorar a cada dia. O plantio é livre diante do livre-arbítrio que cada um tem. Mas a colheita aí se faz a colheita ser obrigatória. O momento que cada um passa que você está passando é o momento que está colhendo. Mas não é proibido a nenhum filho começar a plantar semente boas atitudes boas. Jesus orientou a cada um um guia espiritual o anjo da guarda o anjo da guarda da sua casa da sua família aquele que te orientou a cumprir a missão da melhor forma. Ninguém está abandonado a ralé como diz os homens não é um vai e volta um cole outro planta mas dentro da força do amor do livre arbítrio. Lembre-se se algo está acontecendo com você neste momento que não te agrada que colocou você para pensar Fiote é porque neste momento há a solução de um resgate kármico diante das atitudes tomadas do passado nos dias passados em outras vidas é uma somatória de atitudes assim se faz a lei da encarnação e melhorar sempre não julgar não praguejar se apegar à eternidade aos espíritos aos ensinamentos de Deus aos ensinamentos de Jesus dos anjos dos arcanjos dos nossos ancestrais que vem trazendo os ensinamentos todos os dias a cada um pra levantar a cabeça e não desistir covardemente tirando a vida a grande oportunidade da vida que Deus trouxe a cada um oração e vigilância reflexão se faz necessário nesse momento tão importante um momento de transformação de energias planeta está mudando as energias estão mudando reformular os aprendizados a cada um humildade humilidade é bastante humildade multiplica isso por milhões e tenha paciência tenha paciência e quando você abrir os olhos perceberá que foi tudo aprendizado e agradecerá a oportunidade da vida as lições trazidas os momentos de dificuldades as dores as doenças as incompreensões mas é assim que se faz para seguir em frente o que é da matéria da matéria ficará mas o que é de Deus no Pai Grande assim caminhará para a eternidade é assim que fazemos paciência amor e verdade é apenas um momento para superar as dores salve Jesus filhotada salve Jesus